Olá, seja bem-vindo à Mercedes-Benz do Brasil. Aqui vamos lhe ensinar a forma correta de se fazer uma remoção de guincho. Lembre-se, o uso do EPI é fundamental para garantir a proteção de todos. Você quer estudar na maior cidade da América Latina? Ou em uma das mais conceituadas instituições de ensino do Brasil? Que tal os dois? A Unisantana possui mais de 70 cursos de graduação, infraestrutura completa e centenas de parcerias com grandes empresas. Amazônia. Gigante por natureza. Gigante em dimensão e riquezas. Gigante também em desafios. É também nessas horas que me lembro o quanto você é importante para mim. O peso de me sustentar, me colocar no rumo certo, nunca foi grande para você. Muito pelo contrário, você sempre fez parecer tudo muito fácil. Já pensou em economizar até 75% de energia elétrica com a iluminação da sua empresa e ainda contribuir com a preservação do meio ambiente?